O pé pra lá, outro pra cá, outro pra cá, outro pra cá, outro pra cá Aqui em Campos do Jornal também? Coisa, eles não tem medo de frio? Não, eles tem medo de frio Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo esse barulhinho? É o barulhinho daquele bichinho que tem uma orelhinha assim, com um nariz vermelho e um rabo comprido Isso, então, vamos lá! Todo rato tem rabo branco, todo rato tem mar espelho, todo rato ponte sul, amigastos Todo rato tem charlas, todo rato cai e vem Lua pinguente, lua crescente, levar o seu céu mais lindomante Com você eu quero me casar, fazer da noite escuro da nossa alma Hoje eu sinto que cresci bastante, hoje eu sinto que sou muito grande, sinto mesmo que sou um gigante, do tamanho de um elefante Criança no trabalho, criança no trabalho, criança no trabalho Um, dois, fechou, dois, três, quatro, fechou, quatro, cinco, seis, com uma vez